Oi gente, tudo bem com vocês? Então, tô aqui rapidinho, vou fazer uma resenha bem rapidinha falando de dois perfumes, duas águas de banho, né? Vou falar primeiro desse Teocolonia Muriel Aquessense Floral. É esse aqui, 250 ml e fala que a única coisa que fala também no site, eu procurei as notas dele e não achei. A única coisa que fala aqui a Muriel buscou na natureza a inspiração para as novas águas de banho, águas de banho cada fragrância com o seu toque especial e único. Então, foi a única coisa que eu encontrei sobre isso e nenhum fala das notas, tá? Então, dizem que esse daqui é inspirado no Insolence da Guerlain, tá? Bem, eu não sei, gente, eu não posso falar que é igual porque eu não tenho o perfume aqui perto de mim, mas ele é um perfume floral, bem floral, o cheiro dele é muito agradável, muito cheiroso e ele é um cheiro de violeta, ele é meio atalcado, dá pra perceber que ele é um pouquinho atalcado, tá? Eu coloquei aqui a válvula, o borrifador, né? Do Sica One de Calvin Klein e aí eu tô usando ele bem legal, ele fica ótimo com esse vaporizador. E o que eu acho dele é que ele é fresquinho na pele. Só tem uma coisa, gente, isso aqui não dura. Isso aqui não dura muito, não dura mesmo, tá? Em comparação com o da Natura, com o do Boticário, eles duram mais. Esse daqui dura bem menos, tá? Uma hora, meia hora, meia hora, meia hora, meia hora, uma hora, no máximo, tá? Depois fica a pele, né? Eu tô falando assim de exalar, de cheirar bem, tá entendendo? Mas depois ele fica bem rentezinho a pele, mas depois de uma hora você procura o cheiro e você não acha mais nada, tá? Isso aqui é só mesmo pra refrescar daquela sensação de banho tomado, você fica fresquinha, cheirosa do banho, tá? Mas isso aqui não dura, não dura, tá? Ao contrário deste aqui que eu vou falar agora. Esse aqui que é o Muriel Delcolonia Muriel Acoissense Flor de Amêndoa 250 ml. Ele é inspirado, ele é inspirado nitidamente no Enchel do Thierry Mugler. O que eu sinto aqui é praticamente igual ao que eu sinto nesse daqui. Esse daqui, ele tem um cheiro muito evidente de patchouli, né? Patchouli, tem um cheiro de chocolate, né? Tem cheiro de caramelo e também de flor. Ah, ele é muito cheiroso. É muito, muito cheiroso. E esse daqui é como se fosse uma água diluída do Enchel. É. Ele é muito parecido, muito parecido com o Enchel, só que é uma água. E outra coisa, gente, hoje eu usei ele de dia, hoje. Hoje, domingo. Domingo. Isso aqui é domingo, né? Então, eu usei na parte da... Eu tomei um banho, passei no corpo inteiro e saí. E saí. Eu apliquei, o perfume era meio-dia e meio. Aí, eu fui, saí. Aí, quando eu fui no... Eu fui comprar... Eu fui comprar... Fui no restaurante, né? E a menina que me atendeu na hora de pagar, ela falou que eu tava cheirosa. Ela falou assim, você tá cheirosa? Quando eu olhei pro relógio, já era duas e meia da tarde. Eu já era duas e meia da tarde. E, ué, eu passei meio-dia e meio. Uma hora... Uma e meia, duas e meia. Duas horas. Aí, tá. Vim pra casa. Aí, cheguei em casa, tal. Quando foi quatro horas da tarde, que foi a hora que eu fui tomar o meu banho, ainda tava com o cheirinho dele. Então, esse aqui durou bem. Durou... Durou muito bem. Na hora que eu entrei no banho pra tomar o meu banhozinho, né? N umas quatro horas da tarde, ainda tava com o cheirinho dele. Tranquilo. Ainda tava exalando ainda com o cheirinho dele. Então, olha, valeu a pena eu ter investido nesse daqui. Nesse daqui. Em cada um dos dois, porque eu comprei os dois juntos, né? Os dois. Foi R$11,90... R$12,00. Foi R$12,00, tá? R$11,90 cada um. Sendo que esse aqui é lançamento. E tem um outro lançamento, que é o flor de cerejeira. Que eu já vi, mas eu achei ele muito delicadinho. Mas eu, de repente, até eu compro depois. Agora eu não vou comprar não, tá? Então, é isso, ó. Enchil e esse daqui. Bem parecidos. Muito, muito, muito parecidos mesmo. Só que esse aqui é uma água de banho. Esse aqui é uma bomba. É uma bomba. Poucas gotinhas. Uma, duas, três borrifadas e você já está perfumada. Esse aqui não. Então, pra você ficar perfumado, ficar legal, bombom, aí você tem que passar no corpo todo. Passar nos braços, nas pernas, no colo, passar em tudo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana pra vocês e até a próxima. Tchau.